Se você já estiver seguindo aquelas instruções, você vai estar com o line-up, o cluster close. Ah, mas você está no play, está no play no jogo, não? Não, na verdade eu coloquei aqui o nome da escritora. É o que você acha que é isso que quando ele tem, ele só salva a camisa, só que ele só salva a camisa. Então pode o seguinte, exclui esses números aqui, e coloca um novo. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Esquece ele Aí tem o dedo aqui Então O Pitcher não coloca o dedo Perfeito E aí Batedor de inar Então o Pitcher coloca não bater Isso O Pitcher não bate Ele tem o DH E aí E aí Ele já tem tudo o dedo Aí ele vai subir Ele subiu Parece que é que você tinha Desalbe Ah tá Não tá Pode medir A gente tem que ter relação Pode encarar A gente tem que ter relação 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 e aí é só salvação de pista então a faham o norte-carolina com esas caroma dm carlo já tá aqui é o joão a ron roi da suba o Obrigado. 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 O que é o prático de computação? O prático de fundo mesmo, né? O Android, a portinha e o... O Bluetooth. No Android a gente não consegue fazer transferência para o Bluetooth. E... Mas antes ele... Quando começar o jogo, você pode criar... Ah, então. O Android tem nada. Então não é todos. É, então deve ser todos, porque o jogo é consigo. Ele pergunta quantos jogadores... Isso, isso. É... O meu, antes eu conseguia. Mas agora não tá dando. No Android também dá pra você papear... O... Os aparelhos pelo Wi-Fi. É como se fosse um Bluetooth próprio. É, é. Como um aparelho tem Wi-Fi e o outro também tem, ele sempre reconhece. E aí dá pra você papear e fazer um excelente virtual. É como se fosse um Bluetooth. O que é o Wi-Fi? 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 Não, não precisa ter um rotilador Wi-Fi. Um é o Wi-Fi de um aparelho. Ah, esse é o Wi-Fi do Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? O que é o Wi-Fi? O que é o Wi-Fi? Coloca o... ...azuca vai direto pra o borr face. Não? Ok. Resumplatz . Obrigado. Obrigado. É o... Aquilo... A Matt ? É o Rob, Rob. ...Porque isso aí você apertou no bolster, na hora lá... Ah então, ó, é... Do pessoal que tá inserindo agora... Aperta o bolster, ele coloca adiciona, ele vai baixar todo o... O... ...de o adicionador... É, todo o jogador que tem no seu aparelho... Porque ele aí você vai colocar o... Primeiro. Conseguir? Porque esse aqui é uma parte que, talvez, perdeu um pouco, se eu queria... Desculpa, como que é? Não, mas é pôster. E você coloca a zona. E deixa tudo isso que você já colocou, então você vai acionando lá. Quem não conseguiu colocar os reservas, não precisa colocar completo não, tá? Seria mais pra vocês dar uma noção da inserção aí. Normalmente um curso desse, um treinamento desse aqui, é dois dias o dia inteiro. A gente tá tentando fazer em um dia só. É coisa pra família. Dentro de uma anotação, às vezes a gente tem que ter uma mentalidade diferente de anotador pra jogador, anotador, treinador. Quando a gente tá anotando, a gente tem que pensar mais nas estatísticas. Então tem muitas coisas que a gente muda um pouco a forma de interpretar a jogada, tá? Eu tenho alguns lances, a gente vai praticamente definir, deixar como se fosse um padrão pra gente, tá? E a gente não vai conseguir, não vai sair muito fora daquilo que realmente os anotadores lá nos Estados Unidos foram como ponto oficial da dança BBS, né? Eles pensam, tá? Uma das coisas. White pick e pass ball. Todo mundo sabe o que é white pick e pass ball? Você sabe. Você principalmente. Eu sempre ouvi, né? Pode saber. O pass ball e o white pick. Então... Essas duas são quando um arremessador joga e a bola passa pelo cat, tá? A gente não pode falar que o cat errou. Passa pelo cat, tá? Aí... Existe muito base nessa... Aí... A gente vai definir assim. Essa bola passou do cat por quê? Por responsabilidade do cat. Ou responsabilidade do pitcher. Tá? Se é responsabilidade do pitcher, pass ball. Se é responsabilidade do pitcher, white pick. Ok? Tá? Então... Imagina... Vamos interpretar da seguinte forma. Tá? O cat... 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 Tá posicionado... É a base, tá? O cat... O cat... Tá posicionado aqui. Isso aqui é uma definição pra gente anotar. Beleza? A bola pingou... Da base... Até o cat... Passando por cima da base... Pingou na frente dele... E passou... Responsabilidade do cat. Pass ball. Pingou aqui... Passou aqui... Passou aqui... Passou aqui... Passou aqui... E a bola passou... White pick. Beleza? Deu pra entender? Tá? Então... Hoje... Eu tenho um exemplo aqui de... Dois... 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 Nois... Mas... Você vai fazer duas vezes. Todo mundo conseguiu a outra volta. Tá... Tá chegando aqui, pessoal? Essa foi a curva que eu falei, acho que foi um erro do Kiatyo, tava vindo nas amestras e o Kiatyo ficou aqui e ele foi E tem o swing, a bola passou pra trás e acabou sendo ele um ponto Então no caso aqui, eu só vou falar aqui e depois a gente vai anotar no jogo No caso da corredora terceira, você vai dar um swing do rebatedor e você vai clicar no jogador Clica no jogador que tá na terceira base, ele vai dar a opção pra você Ele avança pro jogo por passball Tá ok? Isso aqui, eu só tô explicando a parte de passball A anotação, depois a gente vai tá repassando, beleza? Tá? Esse não é o passball Então, passou fora Então, ela pegava o Kiatyo e o Kiatyo, a responsabilidade do Kiatyo, beleza? E a gente tem uma outra, que seria por wipe Não é isso Não é isso Tá doce? Tá doce 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 Tô com uma dúvida Aqui no...no North Carolina tá faltando um... No décimo Um jogador O Pitcher é o décimo. Então, ele tá com o novo aqui. Ah, o Pitcher é o décimo. Na verdade, eu nem sei se o certo é o North Carolina. Não sei se eu passei pra vocês com o South Carolina. E aqui no papel tá o North Carolina, mas é um... É o South Carolina. É o South Carolina. E o projeto para lá. Tô... Essa jogada aqui é... Tô correndo na primeira, né? Sim, você vai mostrar. Tá, ok. Ahn... Mas... Chegou aí. São várias jogadas... São várias jogadas de... Essa aqui é uma bola que o Kiat deveria pegar. Também foi uma curva, entrou ali... Não, pra tocar... Mas era uma bola pra ele pegar. Tá? E é... Entrou na zona de strike. A gente vai considerar isso aqui como o Pitcher. Ah, mas você vê o posicionamento do Kiat, né? É isso. Tem que saber, vai ter que ter esse... Mas, ó... É... Não se preocupe. Não se preocupe. Se você chegou, ficou na dúvida... O Pitcher tem que jogar... Strike. Se tá um pouco forte... A gente interpreta como... Uma bola que dava pra pegar. E... É... Tipo... Pô... Tá com o Pessoal. Mas... Ficou na dúvida... O Pitcher tem que jogar... Strike. Se tá um pouco forte... A gente interpreta como... É muito danoso pro Pitcher. Certo, certo. Você mata muito... O Pitcher dessa forma. Então... Aquela bola... Por isso eu falei... Determina aqui, ó... Zona de strike. E pingou na frente... Dá... É um erro no Pitcher? É. Mas... Também a gente tem que dar uma responsabilidade pro Pitcher, porque... Pô... É uma bola de gado, né? Então, essa... É uma bola de gado... Mas é que... A gente tem que dar uma responsabilidade pro Pitcher. Mas é que... É uma bola de gado. 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 Deu? Deu? Deu pra interpretar mais ou menos? O Pitcher com o Pessoal? Ah... A... Outra coisa. É... É... Dentro desse... Desse mesmo pensamento... Existe uma... No caso... Se tiver... Se tiver... Dois strikes. E a bola passa. Ok? A bola passa no Pitcher. Então... A gente nunca pode dar... É o terceiro strike. Isso aí não é considerado... Não é considerado... Strike out. Bele. É considerado strike out. Mas nós não vamos anotar direto strike out. Tá? Estatisticamente... É strike out. Mas a gente não vai chegar a colocar strike out. Eu não vou quitar... Será que é... É... O custo... É... É... É...